Mente milionário Mente milionário no corpo está velado Tu gosta do meu estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas eu fico apaixonado Sou romântico, safado, juteclas Quando a vontade bater Eu vou te amar pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu te pego de lado e pino esse rabo gostoso, caralho Bota, bota e foda, rota, te bater Eu vou te amar pra fazer daquele jeito que tu gosta Eu te pego de lado e pino esse rabo gostoso, caralho Dá para o forró Dá para o faridão Corpe aí meu filho Lava o jato pela pista Olha você, fui tudo nessa vida, um dia passa Mas não vou deixar voltado, que eu tenho passado Olha meu bem, dinheiro não é problema aqui Toma fumaça, quase raça, que sabe jogar O vento milionário é no corpo desavelado Tô gostando do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, vai meu filho Quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empino esse rabo gostoso, caralho Olha que quando dá vontade de bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empino esse rabo gostoso, caralho E bora, meu filho Equipe de Lauda Fabiano Joias Alisson Burgues Parceiro Adalto Estourou, meu filho Essa é a Cláudia Gravações, gravando tudo ao vivo Equipe de Ação Equipe Siga Farra Equipe da Vila Patrícia Corregui Equipe Siga Farra aí Sucesso, meu filho Sucesso, meu filho Ela tava tão linda Luiz abrazando Parabatiza, meu filho O amor da minha vida Sendo exibida Que troca pra ele Luiz Trabalhava O amor que tinha O enchar E na frente do povo No surto de amor Eu dei ela nos laço E a peça parou E a gente se beija E o mundo cair O índio pôr, o marco, o dois, 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 um barril E o sombita Angélica e Luiz O erêndo leva Ela embora comigo E a gente se beija E o mundo cair O inconformado Dois, 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 um barril E o sombita De queijo cair E o venda Eu levar Ela embora comigo Ela tava tão linda Luiz abrazando O amor da minha vida Sendo exibida Que troca pra ele Lucas e Vogações Tia O amor que dizem cá E na frente do povo No surto de amor Eu dei ela nos laço E a peça parou A gente se beija E o mundo cair O inconformado Dois, 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 dois E os convidados De queijo caindo O erêndo leva Ela embora comigo A gente se beija E o mundo cair O inconformado Dois, 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 um barril E os convidados De queijo caindo O erêndo leva Ela embora comigo O queijo caindo É que precisa é o Bento É que, filho é seu Bento Elio ferro Forró, takaxi Salão de beleza Editor Pan mai Oh, Daniel Meu filho liken Lá ficando feio, você não bate bem do chão, mas o meu não quer cantar, voa Não esquece meu telefone, que feio, que feio Quando eu for, eu nem vejo, é pra me catender, ficar te ouvindo E a sua voz do dedo vai me consumir, eu tenho que tomar uma dose também Eu sei, no outro dia se desculpa o povo sai, olha que a culpa é da bebida, mas que saca mais Olha esse GG, tem muita desculpa, ouvi esse forró com o ritinho machuca E já que me ligou, eu não vou aguentar, o coração tá mandando Então fecha os olhos, pensa em uma coisa que não seja eu Então fecha os olhos, fala pra todo mundo que não me esqueceu E não esqueceu, o amor é o sorriso azul No outro dia se desculpa o povo sai, olha que a culpa é da bebida, mas que sacanagem Eu admite que a bebida é da bebida, mas que não se desculpa Eu vi esse forró com o litinho machuca E já que me ligou, eu não vou aguentar, meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa que não seja eu Que não seja eu Então fecha os olhos Fala pra todo mundo que não me esqueceu E não me esqueceu Que o amor da sua vida é sua E não me esqueceu É que pijasse pra mais nós Nas cabeças nós não fazemos aqui pijar Olha a pegada original Chama o filho Põe no favor Eu viciado em putaria Ela quer namorar comigo Vou dar uma bebê Eu não quero com isso Depois que perdeu o capaço Olha o que ela tá dizendo E perdeu o capaço e o que? Ser engravidado A vida que o pé é sua não é minha Foi você que jogou na peteca Eu vou falar a verdade Eu vou contar pra minhas amigas Gilberto escombeu a sua tia Olha o forró Eu viciado em putaria Ela quer namorar comigo Calma ruiva Hoje eu não quero compromisso Depois que perdeu o capaço Olha o que ela tá dizendo GG traz cinco mulher Chama Você que gravita A culpa é sua não é minha Você que jogou Eu vou falar a verdade Deixa eu pegar a senaria Oh, tá que tá Eu toma, 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 toma Toma, toma Tá na chão Eu toma, toma Olha o forró Eu toma, toma Arsonov Eu toma, toma Na pele Pega Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Takashi Eu toma, toma Toma, toma Toma Na pele Pega Toma, toma Olha o favor, meu filho E aqui é a pegada original, meu filho Agora que bexiga para arra Aqui para o seu arregador Hoje é o juiz Corpira, meu filho Mão do faridão Valedrão, amarelo, enxogo e altandeiro Felicidade em coxa É de Fardamentos Oh, meu filho Bora, João do faridão Sucesso O Eric Land Vai ter peça lá em casa Pode chamar os amigos O faridão vai estar lotado Da beira da piscina O vizinho está lotado O carina joraceira Todo dia é pra nós Aqui é Zé Jardim Bora, parceiro, vou ouvir Divulgações, meu filho Vai, vai Aí Chama as amigos O faridão tá lotado Oh, gracinha Todo dia é pra nós Aqui é Zé Jardim Oh, dinidim Oh, don, don Din, 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 don, don Oh, a galera Bebe, dança Isso, tá nesse som Oh, din, din, din Oh, don, don Oh, din, 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 don, don Olha o GG Que tá tocando E as amigas Oh, din, din, din A galera Bebe, dança Isso, tá nesse som Oh, din, din, din Don, don Oh, din, 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 don Tá cheio de José Adaiuto Oh, da Vila Alta, meu filho Ai, papai Arrasca Oh, Jerebinha do Paredão Meu filho Ronaldo do Paredão Você era o Adriano do Paredão Vai ter festa lá em casa Oh, pode chamar as amigas Oh, vai Bora, Paulinho Vai virar na piscina O vizinho tá lotado Oh, vai virar na churrasqueira Todo dia é pra nós Vai ter festa lá em casa Chama o Zé da carroça O arredão já tá ligado Pode rir O alota O naveirado Pasca Todo dia é pra nós Jir-jim-jim Ô, n-n-d-n Ô, din, din, din Tcham A galera Bebe, dança Escutando esse som Ô, din, din, din Don, don, don Ô, din, din Don, don, don Olha os jubé Sa tocando Ô, din, din Din, din Don, don, don Ô, din, din Chama o som A galera Bebe, dança Escutando esse som Ô, din, din, din Don, don, don Din, don, don, don Ô, a galera Bebe, dança Escutando esses gols 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 Tô velho só na porra, tá o som desse gordinho As alvinhas da gaiola, onde o ladinho embrasado Chamou a equipe, já secai as alvinhas doicionadas Manda a brigadeira, eu já dominei E o teclas tá tocando, haha E não foi, eu disse, quica de ladinho Só luta Tô velho só na porra, tá o som desse gordinho Eu disse, quica de ladinho Eu salto o talentinho, é suí, então toma, porra Olha quem tá no talentinho, eu chamo dele, eu sou paixão Chama as alvinhas, vem curtindo o baridão Só do talentinho, vem ficando de ladinho Seque só na porra, tá o som desse gordinho As alvinhas da gaiola, onde o ladinho embrasado Sucesso da brigadeira, só do grau, tá o quebra O balão já tá aceso, eu já dominei Equipos arrombado, haha Olha quem tá no talentinho, olha a gordinha Tá na vida, eu disse, quica de sol na porra O som desse gordinho Fica de ladinho, eu salto o talentinho Agora Maurício, mototaque, meu filho Chama, 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 chama Uh, meu parceiro de boneco do filho, que é rosa Olha o parede, não doou, meu filho, meu filho Tá ali se dá encosta Ô, minha parceira Liliane Ponto água na boca Bora, tá caixinha Sucesso de qualidade Vem deram se ele soubesse Como forro E eu te amo e já faz um pinho O pinho viva sim Todo dia ele sobe E até meus amigos Já estão chamando E você As nossas invenciais Vão virar O alô, a roupa Se eu te marcar Você beija a minha boca Rima pra mim E essa boca de louco Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar O alô, a roupa Se eu te marcar Você beija a minha boca Rima pra mim E essa boca de louco Se eu te mencionar Se eu te mencionar Se eu te mencionar Meu filho Olha o forró Ô, queca da Gritão O alô, se ele soubesse E eu te amo e já faz um pinho O que eu viva sim Olha o forró Todo dia ele sobe Até meus amigos Já estão chamando E você não percebe E você não percebe As nossas invenciais Vão virar O alô, a roupa Se eu te marcar É que eu vijaça Rima pra mim E essa boca de louco Se eu te mencionar Você não pode negar Você não pode negar Eu disse Alô, a roupa Se eu te marcar Você beija a minha boca É que eu vija a minha boca É que eu vija a minha boca Olha o forró Olha o forró Você não pode negar Você não pode negar Eu te pego Eu te pego e te devolvo Se eu te dou Não seria um jeito certo Se meu coração Se o coração fosse o palesté É uma precipite forte Onde tem que ser Para gracinha, meu filho Eóricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante Esquecer algo mais Quando o amante Esquecer algo mais Como é que faz? Bota a sua fone Pra balançar, hein? Onde o amante Esquecer algo mais É algo mais Eu quis ser Que só faz amor selvagem Eu quero te ver na borda Ser maquiagem Eu te pego e te digo Eu te pego e te pego Onde tinha que ser, disse que eu Para gracinha Eleoricamente tinha que ser Como é que faz? Como é que faz? O Adul GG quer ser algo mais O Adul GG quer ser algo mais Vai só balançando esse peito, jefe, vai Balança, balança Quando o Amante quer ser algo mais O Amante quer ser algo mais Onde o que ser, o que só faz a moça Eu agir para o furo, vai não Eu quero te ver acordar Sem vaquiar o ver Toca aí, fia, te levou Sim, parceiro Fabiano e Joia Teve ou não, fia Alessandro Parceiro, desde o Brasil Equipe Usa a roupa Equipe do São Vendor Corvazão 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 Que gosta muito de conversar Corvazão 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 Vai, rebora pro pai, vai descendo, vai Vai, rebora pro pai, vai descendo, vai Agora o parceiro Vanderlei da Alcantara que será Agora o Bandeira de Segurança Mundo da Mídia Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas é um picado Essa menina Ela tira a minha roupa Essa menina mexe muito gostoso E dá pra ver que o jefinho gosta do que vai ser Uma alvinha safada e simpática Deixa eu mentir no coração e quero mais Vai, rebora pro pai, vai descendo, vai Vai, rebora pro pai, vai descendo, vai Desce, vou desce Meu parceiro José Meu parceiro José da Alta História Mas não é meu filho Bora, Hugo Silva Oye xixi Eu vou dançar, forró, beijando, GG, chama a negra Cadê a negra, GG? Ela chegou em mim, e bem falou, olha o GG Hoje eu tô desejando Aí eu perguntei, ela me ressontei Eu quero dançar, forró, beijando Ela chegou em mim, e bem falou assim Olha o forró Eu perguntei, ela me ressontei Eu quero dançar, forró, beijando Hoje eu mato meu desejo E não me mato, desejo O melhor paredão do Cariri Foi a noite inteira assim Olha que forró, pra ser bom, bem, sei lá A melhor coisa do mundo é garanto É dançar, forró, beijando É que fila São Bento, espaço, nada Vai dançar, forró, beijando O mundo é garanto Vai dançar, forró, beijando Olha, GG Olha a pegada do forró Olha a pegada original, meu filho Boa supercursa Olha a pegada do GG Tô desejando Aí eu perguntei Jutec, eu subo todas Hoje eu mato meu desejo E não me mato o desejo Eu mato o desejo E foi a noite inteira assim Ela monta de mim Pra ser bom, bem, sei lá O melhor coisa do mundo é garanto Vai dançar, forró, beijando E foi a noite inteira assim Ela monta de mim Porró, pra ser bom, bem, sei lá O melhor coisa do mundo é garanto Vai dançar, forró, beijando Para o meu locutor, Jorge Luiz Bora, Claudinho Grava aí, meu filho Solta o piseiro, meu filho Sucesso negro Aperto o pé, meu filho Ah, o meu filho Sucesso negro O amor, o bebê do Foi bem, tudo bem E solte o piseiro E com ela eu apontei Até o desculpante Até o desculpante Bora, Gugu Meu Deus, desculpante Sou a pessoa certa Pra vinha do seu O bebê não vai O bebê não vai O bebê não vai O tom de asia do meu celular La, 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 la Vai dançar, forró, beijando O bebê não vai O bebê não vai O bebê não vai O tom de asia do meu celular La, 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 la E foi de jeito, e deu meu bem E só que vi vencer, eu tô lá no aponteiro Até eu me escondete no último atalho E foi de jeito, e deu meu bem Eu tô mais confortável, voado, voado, cedo Para o vinho do seu lado E baby não vai Oh, não se vai Oh, baby não vai Oh, prazinha do meu celular Olha aqui baby, não vai lá meu filho E você vai Baby não vai Oh, prazinha do meu celular Lá, 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 lá Para o vinho do meu filho Para o vinho da bróis Ah, baby não vai Oh, prazinha do meu celular Lá, 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 lá Eu disse baby não vai Oh, não se vai Baby não vai Oh, prazinha do meu celular Galícia do encarça para o Fabrício Meu filho Ah, meu filho Oh, meu filho Oh, prazinha do meu filho Oh, meu filho E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri